O Instituto Gerasol doou no final de semana mais de duas toneladas de alimentos e 150 brinquedos para famílias nesse Natal. A campanha Luz do Bem teve o objetivo de arrecadar brinquedos e alimentos que estão sendo entregues a famílias da Zona Oeste, aqui de Poços de Caldas e também da Zona Rural de Campestre. No total foram mais de 150 brinquedos para as crianças e mais de 100 cestas recheadas de alimentos para as famílias carentes passarem a ceia de Natal. Olha o Papai Noel de bike, olha! Modera esse Papai Noel aí, hein? Lá no terreirão de café e só pedalando. O Instituto Gerasol foi fundado no começo deste ano. A ideia é ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social da Zona Oeste.